Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei fazer um filé de tilápia grelhado, saboroso e suculento. Primeiro você tempera com sal, pimenta do reino, alho. Deixe descansar para pegar o tempero, eu deixei mais ou menos uns 20 minutos. Depois, em uma frigideira com azeite já quente, você coloca os seus filés para dourar. Quando estiver com as bordas douradas, é hora de virar os seus filés. Terminando de fritar todos os filés, você espreme o limão e finaliza com cheiro verde. Está pronta a nossa receita. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E até outro vídeo.